E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, galera, eu vou ensinar vocês a como colocar esse bebê, gente, esse recém-nascido aqui no Brookhaven. Galera, olha as perninhas dele, que bonitinha, gente. Ai, meu Deus, ele é muito fofo, gente, e ele tá dormindo esse bebê. Então essa é a nova atualização do Brookhaven, e eu estou aqui com o Dingo. Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu tô de boa. Agora, uma pergunta que não quer calar, e essa roupa mandrake aí? Ah, agora eu virei mandrake, né, minha parceira? Aqui, ó, brabão. Ah, meu Deus do céu, virou mandrake. Calma aí, deixa eu ver, gente, olha o estilo do menino. Meu Deus! Fazendo muita academia, olha os peitos, Tanquinho. Se quiser lavar roupa, já tem um lugarzinho. Tá bom, então. Beleza, né? Bom, eu vou lá, gente, que eu vou mostrar pra vocês como colocar esse bebezinho aqui no Brookhaven. Agora que eu acabei de ver, tem um bebê mesmo aqui na frente da tua boneca. Como é que coloca isso aí? Ah, meu filho, eu posso te ensinar, mas a gente vai ter que fazer um trato. Hoje, que trato? Um trato. Sabe a nova casa que lançou no Brookhaven? É. Vamos lá, eu vou te mostrar. Você sabe a nova casa? Sei lá. Então, chegou uma nova casa aqui no Brookhaven. Se você conseguir encontrar o segredo dessa nova casa, eu vou mostrar pra você como que coloca esse bebê recém-nascido aqui no Brookhaven. Porque até então eu só ia mostrar pros inscritos, né? Mas se você quiser aprender de verdade, eu vou te mostrar, mas você tem que descobrir onde é o local secreto dessa casa. Essa casa aqui é a nova casa que foi lançada aqui no Brookhaven. Meu Deus, eu descobri o segredo. Ah, vai, vou tentar, vou tentar. Ó, eu vou te dar uma dica. Eu vou dizendo se tá frio ou se tá quente. O que que acontece? Aqui dentro tem um showroom. Pera aí, eu vou te dar autorização. Vem aqui. Para de bater a campanha na minha casa, porque você já tá aqui. Foi mal. Ai, meu Deus do céu. Ó, o que que acontece? Aqui nessa casa tem um showroom. Esse local secreto é um local onde tem várias almofadinhas e uns negócios brilhantes, tá? Só que tá escondido nessa casa. Então eu vou dizendo se tá quente ou se tá frio, tá? Tá. Vai, tô subindo já. Tá bom, então. Tá quente. Eu acho melhor você subir tudo e a gente ir descendo e aí eu vou te dizendo se tá quente ou se tá frio. Não, pra mim eu acho que já tá bem aqui no meio. Não tá aqui, tá frio. Tá frio? Tá frio. Tá frio. Tá frio. Então eu vou subir. Beleza. Bora subir. Por aqui. Tá frio ou tá quente? Tá frio. Tá frio? Ó, tem isso aqui. Você nem entrou aqui dentro. É aqui. Não, não é aqui não. Não é aqui, menino. Oh, 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 oh. E aí, você acha que tá aqui? O que que eu tenho que fazer mesmo que eu quero... Tu tem que encontrar um local secreto. Ah, tem um local secreto. Ó, o cofre dessa casa fica aqui, ó. Será que é aqui atrás dessa... Sai daí, sai daí. O que que é aqui? Não tem nada aí, besta. Não tem nada. E por que tem esse quadro aqui? Ai, isso é um quadro aleatório normal. Não tem nada. Tá frio. Eu não tô... Tá mentindo, né? Ai, peraí, desculpa. Meu Deus. Eu achei que tava com vontade de ir fazendo agora. Ah, tá bom. Friou, frio, frio, frio. Não, acho que vai tá lá pra baixo, porque aqui em cima não vai ter nada. É, tá frio, vai. Bora descer, vai. Vai, desce. E aqui? Deixa eu ver. Ó, e esse botão vermelho aqui, pra que que serve? Acende, é a lareira. Ah! Ah, tá bom, tá bom. Legal. Ok, vai. Tá frio. Já cantei nada. Ah, ah, ah. Ah, aqui tem uma varanda, nada. Ah, ah, ah. E aqui dentro? E aqui dentro? Sai daí, sai daí! Aqui é a banheira. Sai daí, sai daí, sai daí. E aí? É, acho que aqui não tem mais nada não. Ah, não acredito, Dingo. Tá muito fácil. Eu já... É lá então, ali dentro? Não. O que é aqui dentro, menino? Tá frio aqui. Ah, então ele deve ser lá embaixo. Não é aqui não. Então é lá embaixo. Ah, meu Deus, eu tô dando muito spoiler. Eu tô falando que não é aqui. Ele já sabe que não é, que aqui não tá. É aqui embaixo, é aqui embaixo. Olha aqui, ó. Ó, vou fazer uma academia aqui, ó. Meu amigo! Olha que da hora. Como é que foi? Eu quero levantar os pesos. Olha aqui meus peitos trincados. Aqui, ó. Aqui é o abdominal, ó, amor. Ó lá, ó. Ó o shape do pai. Dois. Eu tô levantando 500 quilos. Mentira que isso aqui é 500 quilos. Olha a barriga de turquinho do menino. Dá pra lavar a roupa. Pra lavar a roupa aqui, pode lavar. Tá liberado. Você tá se achando, né? Se achando. Deixa eu ver se é aqui dentro. Ó, eu acho que não. Aqui não é, não. Não, eu acho que não sei, né? Aqui. É aqui, aqui. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Aonde? Não é aqui não? Não, não é aqui não. Aqui, aqui o quê, menino? Cadê? Tu tá vendo alguma almofada de sentar aqui dentro? É almofada de sentar. Tá quente! Tá quente! Como é que abre essa porta aqui? Eu te dei permissão. Eu não te dei permissão. Ó, tem almofada aqui de sentar. Não, isso não é almofada. Pode ser uma rede, menino. Ah, tá, é verdade. Eu vou te dar permissão. Você é colega de casa. Ai, que bonitinha essa. Olha, gente, eu com o meu bebedinho. Ah, meu Deus. Meu Deus, a almofada de sentar. Onde que tem a almofada de sentar? É uma almofadinha de sentar. Ó, tá quente! Tá quente! Tá muito quente! Onde que é isso, meu Deus? Meu Deus do céu, onde é que é esse local, mano? Onde é que é por aqui? Tá quente! Muito quente! Muito! Como que tá quente se eu cair na água? Deve tá frio aqui demais. Tá quente, é sério. Me tira que é... Ah, não. Me tira que é dentro dessa piscina. Não sei, eu não posso falar. Mas não tem nada nessa piscina. Tá quente ou tá frio? Tá quente! Muito quente ou... Aqui tá quente! Muito quente! Então acho que é aqui dentro. Não é possível que não seja aqui dentro. Tá muito quente! Meu Deus, achei! Achou! Achei o lugar! É! Achou, mas tá... Caramba, que lugar da hora! Ah, meu Deus, que legal, né? Agora eu vou ter que mostrar. Vou ter que cumprir um desafio, né? Baixo da piscina! Que top! Ó, agora tu vai ter que mostrar o segredo agora. Agora eu vou te... Tá bom, eu vou te mostrar. Galera, pra vocês poderem... Primeiro eu tenho que mostrar com os miglos aqui, né? Do canal. Gente, é o seguinte. Como vocês podem ver, eu tô com esse negocinho aqui, esse bebezinho, né, gente? Aí se vocês fizerem um bebê igualzinho esse, eu vou mostrar pra vocês um código. Dinho, vou tentar colocar esse código aí pra vocês verem, ó. Tem vários códigos, porque tem bebê de todos os tons de pele, tá? Então eu vou tirar esse aqui e vou fazer junto com vocês, ó. Eu vou colocar esse código aqui, que é o 1382-0655-169, que, ó, é esse bebezinho aqui no cabelinho preto. Agora eu vou mostrar pra vocês um bebê de um cabelo loiro, gente. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho, pessoal. O cabelinho desse bebezinho aqui é loirinho, ó. Tem a facezinha, ele fica grudadinho. Então esse aqui é o código. Digo, você não vai querer o código? Eu quero, mas já foi? Já mostrou os códigos dos... todos os códigos? Não, tem mais dois códigos, mas você não vai querer? Eu vou querer, mostro os códigos pros amiguinhos, daqui a pouco eu volto, vai. Só falta mais três séries aqui, levantando os pesos. Meu, esse menino só se importa em fazer academia, gente. Na vida real não é nada assim, tá, galera? Ó, vamos lá que eu vou mostrar agora outro código pra vocês. E, gente, é esse bebezinho aqui. Olha, esse aqui o tom de pele mudou, galera. Tá muito bonitinho, o cabelinho dele é pretinho também. Muito fofinho esses bebês, né? Já quero cuidar deles. E o último código que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu tirar esse bebê aqui. O último código é esse aqui, gente. 3820673716. Que é esse bebezinho aqui, meu dejo. Ô, mamãe, muito fofo, né, galera? E aí, vocês podem adotar, né, pegar o bebezinho de vocês. Se vocês não conseguirem adotar nenhuma pessoa aqui no Brookhaven, vocês podem estar adotando esse bebê. E aí, Dingo, vamos adotar um bebê? Qual que é o último código, 13? O último código é, peraí, é 1382-0673-716. E olha a surpresa que eu tenho pra te mostrar, Nath. Deixa eu ver. Tá preparada? Tô. Um, dois... Eu vou te mostrar o peito de tanque. Ô, meu Deus. Ai, que lindo. Ai, meu Deus. Deixa o bebê muito bonitinho. Será que eu consigo fazer academia com ele aqui? Mentira. Deixa eu ver. Olha. Já tô ensinando ele desde pequeno a fazer academia. Vai ficar com peito de aço esse menininho aqui, ó. Vai ser o fim do Thor. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já vai deixando o teu like. Vai ser like, girl. E, claro, compartilhando pra geral. Um super, hiper, mega beijo. Tchau, tchau. Tchau, queen. Tchau, tchau.